Agora, Flávia, ele tinha uma namorada, né? Tava dentro do carro, faleceu também, Alana. Mas quem é Alana? Todo mundo tá perguntando. Ela foi apresentada? Ela é uma garota de apenas 19 anos. Ele chegou a apresentar Alana ao TV Fama há um ano atrás. Aqui no TV Fama? Há um ano atrás, exatamente um ano atrás. Olha só como o sertanejo estava realmente muito apaixonado e pensando em até se casar. Foi uma entrevista para a Iris, né? Que fez a Stefanelli, que entrevistou a namorada. Começou a se casar e ter filho com ela também. Então veja. Em julho do ano passado, Cristiano Araújo apresentou a namorada Alana ao TV Fama e declarou toda a sua paixão pela jovem de 19 anos, que também faleceu no acidente em Goiás. Gente do céu! Ele tá bombando! É um dos sertanejos que tá mais ganhando din-din no mercado. Você tá bem na vida, hein, Cristiano? O que que é isso? Me conta o segredo aí. O segredo acho que é manter esse tesão na música. Apesar de já ter 19 anos de carreira, o povo brasileiro tem apoiado cada vez mais as minhas buscas, tem escutado, tem levado meu nome cada vez mais adiante. Só tenho muito a agradecer a toda essa galera aí. É tanto dinheiro que você ganha em cada show que eu tô assim, gente, como é que ele... Mais de 200 mil reais em cada show. Te dá um certo susto essa bênção que você tá hoje? Essa altura que você chegou? Na verdade, não cai a ficha nunca, né? Cristiano, você parou São Paulo hoje, imagina que você tá parando o Brasil. Você merece isso tudo. Fico feliz pelo carinho dessa galera e espero sempre poder retribuir, lançando cada vez mais músicas, sempre fazendo shows pra essa moçada toda. Eu sei que você chamasse os fãs de meu cheiro. Você cheira uma por uma, cheira aqui. Sou só fã também, hein? É uma parada especial pra cada uma delas, porque é graças a elas que a gente roda o Brasil inteiro, até fora do Brasil. Tem meninas aí de fã-clubes que ficam na internet o dia inteiro falando meu nome, o dia inteiro divulgando. É uma mídia espontânea e hoje é uma mídia que é muito importante pra minha carreira. Como é que tá o coração de Cristiano Araújo? Coração do Cristiano Araújo... Tá dando pra afirmar em um corpo, em alguma? Está ocupado, está até que enfim... Estou casado ou está namorando? Não estou casado, mas o coração está ocupado. Isso é bom, porque aí cada vez sai mais música apaixonada, né? Ê, delícia! Será que ela tá aqui? Ela veio hoje. Peraí. Gente, mostra essa moça pra mim, essa sortuda de Deus. Peraí, peraí. Opa, opa. É a morena ali do fundo? Tá muito alegre. É aquela de bota? Essa moça aí. Tá ela, a família dela, o pai dela. Essa morenona aí? Essa moça aí. Ai, gente, achou o Cristiano. Parabéns. Que gata morenona de bota. Você viu aí, que moça bonita. Que lindo. Bens a Deus, que linda. Que linda. Olha lá, não fica os ciúmes das fãs, não. Hã? Ciúmes das fãs. Sempre rola um ciúmes das fãs, né? Elas ficam mordendo de ciúmes, mas no fundo elas entendem. Menino tá forte, mostrou a namorada e ela tá aqui acompanhando. Não tem ciúmes das fãs, né? Não, não tem não. Eu também passei por esses maus bocados, sofri, chorei, largado e não te esqueci, não, 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 não. Não tem ciúmes das fãs. Não tem ciúmes das fãs, né? Não tem ciúmes das fãs. Obrigado.